Os bancos já estão liberados para oferecer os recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeira. Essa é a primeira vez na história que a verba está disponível ao produtor em julho. Doze agentes financeiros já estão autorizados a negociar os contratos. Vamos então saber se a notícia anima o setor e se já chegou na hora certa para apoiar aí no cultivo de café. Por isso, eu converso agora com Silas Brasileiro, presidente do Conselho Nacional de Café, que já está aqui com a gente no telão. Boa tarde, Silas. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos que estão participando realmente das informações do AgroMais que são tão importantes, principalmente para os nossos produtores de uma maneira geral. Essa é a nossa missão, informar o produtor brasileiro. E agora o pessoal do Café, que deve ter recebido essa notícia aí com boa animação, já que deve facilitar o plantio. Inclusive, Fábio, eu posso passar uma informação boa para você. Agora foi publicado, já temos 23 agentes financeiros que estão participando e temos à disposição já 3 bilhões e 800 milhões de reais. Então, pela primeira vez, como você colocou, esse recurso está chegando, começou a chegar a 1 bilhão e 800 no mês de julho. Agora já mais 2 bilhões em agosto. E durante o mês de agosto nós vamos passar, então, 6 bilhões e 50 milhões para os nossos produtores de café. Quando se vê uma crise como nós estamos vivendo hoje, a falta de recursos, insumos caros e juros, inclusive, subindo, o Fundo Café é o banco do produtor de café e ele traz um auxílio muito grande. Além da liberação rápida, sem formalidade, é o empréstimo que sai realmente com a maior velocidade possível. A taxa de juros também é menor do que a do plano safra. É outra coisa que temos que destacar. Nós temos a remuneração do fundo de 8% e o spread bancário de até 3%. Tem bancos, inclusive, que estão operando aí no nosso sistema cooperativo a 1%. Então, nós estamos operando o Fundo Café, em alguns casos, abaixo de dois dígitos. Isso é muito importante para o produtor quando temos uma safra pequena, como essa circulita no Brasil. Como você colocou o problema do arroz, também o café sofreu com problema climático muito adverso. Tivemos seca prolongada, tivemos guiadas. Mesmo assim, nós vamos continuar com os nossos consumidores fidelizados, porque nós temos café para entregar com, talvez, o histórico de passagem mais baixo de toda a história da produção de café do Brasil. Mas suficiente, sim, para abastecimento do mercado. Esse é um grande diferencial que se faz. E aí, presidente, nós mostramos aqui em diferentes reportagens essa dificuldade do setor do café diante das condições climáticas. Agora, presidente, nós temos aí essa liberação das linhas de crédito. Os produtores já podem acessá-las? Já de imediato. Já estão disponíveis. E é interessante como é importante o trabalho que vocês fazem, Fábio. Exatamente mostrando para a comunidade, inclusive, nós temos a comunidade urbana e a rural. Às vezes, quando se tem uma alteração de preço, como teve no café, com os insumos muito elevados e a produção baixa. Então, é bom a comunidade urbana saber que, efetivamente, os preços não é porque está gerando mais duplo para o produtor, mas sim porque, realmente, os insumos subiram e a produção, realmente, foi menor. Isso, sem dúvida, foi uma fonte que alterou os preços para os nossos consumidores. Que, sem dúvida, aguardamos que na próxima safra, então, de 23, 24, nós possamos normalizar essa situação. É importante a gente orientar também o produtor cafeiro que é preciso um planejamento. Para que, justamente, ele consiga usar essa verba da melhor forma possível e não tenha ali, talvez, um desperdício. E, assim, com isso, também prejuízos no futuro com a sua colheita. É interessante, Fábio, destacar também que, como os preços hoje estão oscilando muito, porque não reagiram, conforme esperava, comparativamente com os preços dos insumos, então, nós colocamos o maior recurso para comercialização, para o produtor, então, ter condição de financiar o seu café e colocar no mercado um momento mais próprio, quando tiver, realmente, um mercado que possa trazer para ele alguma compensação pelo volume que ele foi colhido, que foi tão pequeno. Então, esse volume faz um diferencial. E outra coisa importante, Fábio, que nós temos que destacar, é que nós só tínhamos um agente financeiro até a criação do CDPC. Hoje, nós temos 40 agentes financeiros. Então, é uma expansão muito grande, sendo que as cooperativas de crédito são as que estão operando o maior volume, hoje, dos recursos do Fundo Café. Isso facilita, por ser mais simples, ter acesso mais rápido e, consequentemente, menos burocracia também. Já repassamos para as nossas cooperativas de crédito, R$ 1,6 bilhão e devemos chegar aí em torno de R$ 2,2 bilhões. Perfeitamente. Silas, uma questão também que nós soubemos aí durante essa semana foi o aumento da taxa de juros, a taxa básica de juros. Isso também é importante que o produtor entenda que pode interferir, é preciso que ele faça um estudo da verba que vai pegar para que essa taxa não acabe, vamos dizer assim, comprometendo o seu serviço, o seu atendimento na colheita e na lavoura. O Fundo Café já trabalha com essas taxas de juros atuais? Não, nós mantivemos a taxa de juros estabelecida, vai ser durante todo o período, por um ano. Por 12 meses, nós vamos manter, então, 8% para o fundo e, no máximo, 3% para o spread bancário. Então, deve oscilar, eu creio que em torno aí entre 9% e 10% será o Fundo Café, mas nós não repassaremos o aumento da Selic para os nossos produtores de café. Essa também é, sem dúvida, igual você colocou, é o momento de fazer um planejamento para que possa fazer o seu custeio, adquirir os seus insumos agora, porque nós não sabemos como vai ficar esse dólar no futuro, temos uma eleição pela frente aí que pode realmente trazer consequências, nós não sabemos. Então, o melhor que se pode fazer é comprar os seus insumos, deixar estocado e cuidar bem da sua lavoura para ser produtiva e rentável e, com isso, garantir a sua permanência na atividade. Muito bem lembrado a questão dos fertilizantes. Nós passamos aí uma dificuldade grande no setor agropecuário devido ao custo elevado, muito dependentes também das importações. Então, o dólar variando como está e caro para muitos agricultores, isso pode pesar no final das contas. O presidente só acredita que essa liberação das verbas, da quantia que está sendo trabalhada pelo Fundo Café, consegue abastecer de forma suficiente financeiramente os produtores de café? Eu tenho certeza que sim, porque nós estamos financiando cerca de 70% do valor comercial do café hoje. Então, isso vai dar para cobrir, sem dúvida nenhuma, um volume muito substantivo. Cerca aí de 15 milhões de sacas de café poderão ser financiadas. Então, nós temos uma exportação que hoje já está comprometida com as vendas futuras. O que vai realmente restar no nosso estoque, nós temos condição de financiar e colocar, então, não o que está colhendo agora no mercado de imediato, mas colocar ao longo de 12 meses até a próxima safra de maneira gradativa. Isso vai manter os preços, vai manter o equilíbrio, vai manter a permanência, então, da atividade. É sempre aquela palavra que você colocou, planejamento. É básico para que nós possamos dar-se a sustentação aos nossos produtores. É a orientação que nós temos passado através de vocês. Como eu já disse, a importância da comunicação para que os nossos produtores possam estar informados e também os consumidores do que está acontecendo no dia a dia. Isso é muito importante. Pode prever aí as condições climáticas com tanto tempo, mas é uma preocupação que o setor cafeíro já tem se interessado, já tem ficado em alerta, por causa justamente do que os agricultores passaram recentemente. É interessante, Flávio, que nós temos, com relação à condição climática diversa, isso é muito importante ser observado, como você colocou. Nós temos tido alguns cuidados de compensar a condição climática para que a planta possa absorvê-lo. Isso é muito importante. A outra, são insumos também que preservam mais a umidade. Quando você coloca, então, insumos que preservam a umidade, você pode passar um período mais longo de estiagem, mas a planta suporta. Isso nós já aprendemos e, com certeza, uma lição cara, mas que vai dar resultado no futuro, sem dúvida nenhuma. É uma boa advertência que a gente tem que fazer com relação exatamente a esse comportamento. Certizante na hora certa, com a condição úmida e preservar também a umidade junto à planta para que ela possa resistir, no caso de uma seca mais prolongada. Cheguei, então, acompanhando as expectativas aí do setor cafeiro, já trazendo aí essa boa notícia, histórica notícia aí de liberação de verbas nessa época do ano, que deve ajudar bastante os produtores. Eu quero agradecer bastante aí a presença de Silas Brasileiro, presidente do Conselho Nacional de Café, pela presença aqui no AgroMais. Nós agradecemos a oportunidade, Fábio, vocês são muito importantes para nós, para o agro de uma maneira geral, isso realmente é fundamental. E o agro brasileiro, que hoje praticamente é o grande abastecedor de comida para o mundo como um todo, né? Falando aí, sem dúvida nenhuma, no fornecimento que nós temos, não só do café, o café da melhor qualidade possível, né? Hoje nós temos uma qualidade superior, inclusive, ao café da Colômbia, que é um grande importador do Brasil, é bom citar isso. Só esse ano, nós vendemos para a Colômbia um milhão e cem mil sacas de café. Mostra a qualidade dos cafés. Mas também nós temos que destacar aí a questão de soja, milho, né? Isso tem feito um diferencial muito grande para que o mundo possa ficar mais tranquilo. E a inteligência que houve realmente do Brasil nessa guerra em Ucrânia e Rússia, quando nós ficamos, não é um conflito nosso. É um conflito que dói, sem dúvida, em todos nós. Mas não é um conflito que nós tínhamos que participar dele. E a maneira com que foi conduzida pelo governo fez com que os fertilizantes pudessem chegar ao Brasil. Buscamos outras fontes para poder complementar, mas nós somos tranquilos com relação à nossa safra, porque nós temos já o fertilizante, temos o adubo pronto para cultivar a nossa terra. E assim continuamos acessando o mundo lá fora com comida, que é fundamental.